Bom, às vezes você quer comprar o Nintendo Switch aí, mas antes você quer ver quais são os jogos de carro disponível E eu achei uma página aqui da própria Nintendo, da Inglaterra no caso, com jogos de corrida disponíveis aí pra você Bom, claro que a maioria aqui são jogos pagos, tá? Mas tem alguns grátis também, como o Rocket League Mas nem todos aqui são corrida Mas em geral, os mais famosos aqui são Mario Kart Tem também aqui o jogo de corrida do Crash Tem o da Disney, esse da Disney que é gratuito pra você jogar Asphalt Legends Então, você pode acessar essa página e olhar com mais calma Mas olha aqui, tem o WRC Collection Tem jogo aqui mais retrozão, tem o Ride, né? Tem Need for Speed Hot Pursuit, que é um jogo de corrida do Need for Speed que tem Polícia Tem o jogo do Carros, Matchbox, Drift Legacy Tem muitos jogos aqui que eu nunca nem ouvi falar E outros aí que são famosos, tá? Ó, Burnout Paradise, Hot Wheels Police Simulator, Rally, jogos de Rally Jogos de moto também, pra quem não quer só de carro, né? Fórmula 1 Caminhão, mas que o caminhão ele é mais simulador, não é corrida não Jogo de corrida do Sonic na Nintendo, né? Moto Então, basicamente, tem muitos jogos de corrida e carro aí pra você, beleza? Se eu tirei sua dúvida e deixo o like, se inscreve, até mais!